A Guarda Municipal, segundo os agentes, ele estaria embriagado. Acompanha aí. Durante patrulhamento no bairro Mangabeiras, próximo à Praça do Papa, uma viatura da Guarda Municipal se deparou com um carro em alta velocidade. Tiago Paulo Lacerda, de 35 anos, desrespeitou as ordens de parada e uma perseguição teve início. Nós tivemos que fazer alguns disparos de arma de fogo contra os pneus, vindo a estourar os pneus, no momento em que ele parou o carro. Uma outra guarnição avistou que ele tinha jogado uma sacola pela janela. Dentro dessa sacola foi achado alguns invólucros de uma substância esverdeada, aparentemente maconha. Quando então nós identificamos esse cidadão, ele era um médico. Segundo a Guarda Municipal, Tiago apresentava sinais de embriaguez. E essa não é a primeira vez que o médico pratica esse tipo de crime. Aparentemente ele deve ter feito uso de álcool, isso ele nos relatou, e também pode ter misturado com algum tipo de droga. Além do fato de ele ter ingerido, ele pode ter fugido também, porque ele é reincidente, tanto no crime de trânsito, por dirigir embriagado, quanto também por uso e consumo de drogas. O condutor foi conduzido para o DETRAN. De acordo com a Polícia Civil, Tiago Paulo de Lacerda Santos será encaminhado ao sistema prisional. O médico é autuado em flagrante por embriaguez ao volante, direção perigosa, dano qualificado e porte de drogas por consumo próprio, para o consumidor. Neste caso, não cabe fiança. Eu queria só colocar para vocês o seguinte, é muito importante que a gente trate o infrator, que nós entreguemos aos infratores, a quem pratica crime, aos criminosos, que criminoso é a atribuição, ou é adjetivo que se entrega a quem pratica crime, a mesma obrigação, as mesmas sanções. E nós não estamos fazendo isso não. Passamos a fazer de pouco tempo para cá. Ah, ele é médico, ele é advogado, ele é apresentador de televisão, ele... Não. Praticou crime que tem se tratado como tal, de acordo com o rigor da lei. Ainda mais quando se sabe que ele é reincidente, ou seja, já praticou esse mesmo crime anteriormente. E aquilo que foi feito pela justiça para ele, não resolveu. Ele continuou praticando. Então, seja ele médico, advogado, seja ele apresentador de televisão, não seja ele deputado, todos deveriam ter o mesmo tratamento. A propósito desse meu comentário aqui, só fazer um registrozinho, filho. Ontem eu estava assistindo a TV fechada, o programa se chama Aeroporto Madrid. Já viram? Apreensão de drogas, essa coisa toda. Viu, Bela? Já viu, Bela? Aeroporto Madrid? Sensacional, Bela. Aí foi preso uma boliviana, uma senhora boliviana, que estava com drogas nas pernas, algemada. Depois foi preso um cidadão do Irã, com documento falso, algemado. Depois foi preso um outro sul-americano, algemado. Aí chegou um americano, senhor de 70... Depois foi preso um homem de 80 e tantos anos também, algemado. Chegou um estadunidense, um cidadão americano, com droga em roupas, 70 e poucos anos, saiu de mó abanando, tudo durado. Aí eu pensei assim, porque o cara americano não foi colocar a gema, né?